Apoio Passei no Nater de aranha Porco aranha? Na minha cara Apoio Apoio pessoal Vamos fazer o tour aqui então Do campo Aqui é a entrada Logo na esquerda Temos Um galinheiro E uma casinha Para as crianças Brincarem Era o comecinho E na entradinha Ali é uma área Que eles estão construindo Então já estão tendo melhorias O campo de futebol E toda essa área aqui A entrada do campo Vamos lá Vem cá Olha aqui Estão vendo as galinhas Vamos bem E tem um balanço Para os namorados É a Carmelita E o Carlos Estamos quase para ir embora Tudo arrumado A gente saiu Aqui tem um parque Para as crianças Um parquinho Para as crianças 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 até 10 anos E aqui é a recepção Já a entrada A gente vai para a recepção Então do lado aqui O parquinho O parquinho E eles estão retirando as mesas Já que o pessoal Vem almoçar aqui E tudo É bem bonito Tirei até umas fotos Depois vocês vão ver Esse lado aqui Tem já vim para a cadeira Tem uma horta lá Tem uma horta, pai? Tem uma horta também Aqui Ah, está ali, ó Bastante árvores Sortíferas Ainda bem que foi aqui Essa área de camping A área ali em cima Está começando a chover E aqui é a horta Começando a chover Ah, está E aqui é a horta Aqui é perto do restaurante Restaurante, ó Vende alguns doces Comporta Olha que bonitinho Aqui é a recepção E o caixa Eu quero tirar uma foto Para prestar Antes de vocês irem embora Pelo amor de Deus Está a joia Vamos tirar Vai embora Sem passar Aqui, ó Tipo um salão de jogos Tipo um salão de jogos Aqui é a parte de trás Pode ser Fogueira E tem que chover forte, hein, pai? Aqui é um redário, ó Redário Ali é onde ficam os carros Estacionados Para quem acampa E aqui, ó Fogueira Onde vai para fazer fogueira Vamos rapidinho Vamos rapidinho E aqui tem um lago, ó Pode pescar aqui, pai? Pode pescar Pesca e sorte Aqui é pesca e sorte, ó E ali tem um campo de futebol, ó Que eu mostrei da entrada Também pode acabar Uma barra Bem forte Carmelita já pegou a sombrinha Aqui, ó Foi a área que a gente acampou Tá vendo? Toda essa área aqui é para acampar, ó Tá correndo da chuva? Esse pessoal que estava namorando Lá no banco Lá no balanço Aqui tem lâmpadas, ó Lâmpadas não É Ponte de energia 110, ó 110 Tem esse Tem as pias, ó Tem as pias, ó As pias Tem mais ponto de energia aqui Nesse poste E aqui tem os banheiros Aqui, ó Aqui é a capela Trancado Hoje está trancado Tá trancado A pena Mas aqui é a capela Fazer essas orações Gente, aqui é a capela, então, ó Ai, faltou força Esse aqui é a capela Olha Que bonitinho Fazer essas orações Ó Os banquinhos aqui Tava aberto Pela hora Faltou força Tava aberto Faltou força Isso aí Nossa Vamos ver E aqui é o banheiro, ó Meio feminino, ó Tudo limpinho Deixa eu saber a capela Os femininos Eles têm O vaso E o box Junto Tá? Chuveiro aquecido Bem quentinha a água Ai, tava uma delícia Ontem a água Tem papel, ó Tem papel higiênico E tem Um prender Um Ganchinho Mas só tem um Nesse aqui No outro acho que tem mais Aqui, tá certinho São dois banheiros Femininos Aqui tem uma ducha, ó Bem aqui atrás Uma ducha E uma torneira Opa Opa Aqui tem mais um banheiro Esse tem espelho O outro não tem E aqui é o banheiro masculino No banheiro masculino São duas 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 vasos E um chuveiro O terceiro é o chuveiro Tá bom? Aí do máximo Nós são separados, tá? E aqui, ó Esse vão aqui, ó Pra cá é a área de camping E a capela E pra cá É a piscina Com a piscinona Esse aqui é o camping Cachoeira do Martelo O pessoal daqui É muito, muito, muito Receptivo São muito legais Tanto pra dar informações Quando A gente ligou aqui Pra saber E agora também Aqui Depois da gente chegar E é isso aí Tchau Estamos indo embora agora Com muita chuva Não tem tempo de tirar foto Com a Patrícia, né? É, mas Não queria tirar foto Que é cristal Não deu, gente Tá chovendo muito Mas, ó Valeu muito a Atena ter vindo Um camping muito gostoso Bem simples Mas muito gostoso Pessoal Dez Dez A Patrícia A Minara Aí A filha dela Pessoas muito simples Muito receptiva Muito atenciosa Na gente Deu Assim, lógico Dentro das regras Do camping Pra tudo Mas uma liberdade Total Assim Porque Do que é o campismo E a gente Indica demais Né? Isso aí Agora Estamos indo embora A estrada Mesmo com chuva Eu estou com a carretinha atrás E Tranquilo pra vir Viu? Pode vir com carretinha Pode vir com motorhome O carro que for Pode vir Que dá bom Beleza? É isso aí Pessoal Acompanha aí A gente Veja os outros vídeos Que a gente tem aí No canal Que estão super legais É importante se inscrever Tem bastante gente Se inscreve Tem gente que ver Vê, visam a live Não se inscreve Não se inscreve, gente Pelo amor de Deus Que é isso? É isso aí, pessoal É isso aí, gente É isso aí, gente Vamos lá Muito legal É, compensa vocês virem Viu? É muito bom Fica com Deus Um abraço pra vocês Vamos nessa aí Então vamos Então vamos Viu?